Música Quem quiser acompanhar as palmas de Paulo Música Música Está linda a boa vista Sempre a bandeira e sem igual Cidade onde o progresso espera O mundo nos tocante nesses O seu destino está apagado Na grandeza de um futuro abençoado E lá nos negros está o palácio Na terra o mineral, na mata o humano Nenhum apelhe esse terra do Pai João E o povo do Brasil aberta o coração Música